Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração embaixo de chuva. Galera, tá chovendo e Thiago Furacão não para, mesmo embaixo de chuva estamos aqui trazendo lenda nova para vocês. Foi me passada a localização daquela casa ali pessoal, e se liga o local que a gente teve que descer, mostra ali o Elton, olha aí cara, e olha, o problema, chega aí, o problema é para a gente poder virar esse carro, para poder subir, a gente tem que subir aqui cara, mas olha, tá puro barro filho, e olha aqui, olha onde ela vai virar o Elton, mano aonde ela vai virar filho, se liga, olha ali, atola aí, tá com uma cara de tá fofa essa areia aí velho. Então, como que ela vai virar? Carvalho, nós se lascou bonito. Galera, o que que acontece, que foi me passada? Me passada a localização, e aqui pessoal, neste local aqui, isso aqui antigamente era tudo canavial, era plantação de cana, e o dono dessas canas, ele trazia pessoas de outro estado, de outra cidade, para poder trabalhar para ele. Ele combinava o serviço com a pessoa, a pessoa vinha para trabalhar para ele, que era cortando cana, que antigamente cortava cana, era de facão, foice, essas coisas. Ele trazia as pessoas para trabalhar para ele, e morava na casa ali, ficava como alojamento, ali era um alojamento. E o que acontece, ele combinou com o pessoal, parece que era dois caras que estavam cortando nessa época a cana para ele. Era chamado de boia fria, não era? Era, é mais ou menos isso aí, só que antigamente tinha mais casas, sabe, era tipo uma colônia aqui, sobrou essa casa aqui. E o, disse que tinha dois senhores que estavam morando nessa casa, que estava colhendo a cana para eles. O que acontece, eles fizeram a temporada, trabalharam na, 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 na temporada, não é temporada, é colheita, né? A colheita, a safra, né? É, na safra, isso. Trabalharam naquela safra, cortando a cana para ele. E na hora deles receber o dinheiro, que eles foram para receber, foram cobrar o patrão, o patrão falou assim para eles, ó, amanhã eu faço acerto com vocês. E aí eles iam embora para casa deles, sabe, porque era o alojamento. Eles vinha só para trabalhar, né? É, vinha, trabalhava a safra e depois ia embora. Aí, o patrão falou para eles, ó, amanhã eu venho aqui para acertar com vocês. Diz que o patrão chegou com os capangas de noite aí, ó, executou os dois, para não pagar. Caraca, e para não sair mal falado, será? Porque daí, tipo assim, se não pagassem, esses caras iam espalhar com o patrão e ninguém ia querer mais trabalhar com o patrão. É porque naquela época, Wellington, não tem ideia, se você não pagar, vou na justiça. cara, isso aí era na faca, na coisa, os caras resolviam na, assim, assim, mano a mano mesmo, né? Mano a mano pra homem. É aquele, que nem os caras falam, não, aqui é homem, vou lá e passa a faca no outro, mata. Aí, o que acontece? Para o patrão não pagar, pegou e assassinou os dois, cara. O que aconteceu depois com esse patrão, o que aconteceu, não sei. Só que a casa está até hoje aqui. Isso foi o que foi no passado, então a gente precisa investigar, entendeu? Então, por exemplo, esse patrão era um cara que tinha um produtivo bem, meio que alto, assim, porque... Ah, sim, cara. Ele ia dar até com capanga. Mano, olha aí, isso aqui era tudo cana. Hoje em dia, é que isso aí faz muito tempo, né? Hoje em dia, fi, olha o jeito que tá. Tem, acho que não sei se aquilo ali é girassol ou sei lá o que que é isso aí. É mandioca, rapaz. É mandioca? É mandioca. É de mandioca. É, porque eu não sou do sítio, galera. Girassol. É pé de mandioca. É, parecia pé de girassol, mano. Então, galera, ó, vamos ver se essa casa tá aberta, vamos ver como que é essa casa por dentro, porque a gente vai estar voltando para investigar. Só que a gente vai ter que esperar um dia sol. E eu vou falar um bagulho para você, cara. Você sabe que Tiago Furacão é investigador, né, fi? Tem visão de avião. Diga. Olha lá uma casa lá na pindoca. Eu vi, eu tinha reparado também, ó. Olha lá, galera, não sei. Aqui, ó, nos um pegou. Pegou? Tem alguma coisa lá, cara. Acabei de ver, parece que o local é abandonado. Parece. E, cara, a gente vê lugares abandonados, a gente vai atrás também. Depois a gente vai lá dar uma olhada. Procura saber se tem alguma história, alguma coisa. Então, vamos ver essa casa aqui do Canavial, demorou? Bora. Já desce o dedo no like, se inscreve no canal e bora entrar dentro da casa do Canavial. Cara, a chuva tá engrossando, mano. Cara, tá ficando... Mano, tô ficando tudo molhado, galera. Eu já tô tudo molhado também. Olha, a calça, tudo molhado. Caraca, mano, que entradinha sinistra. Cara, que local sinistro. Olha os passarinhos se escondendo aqui na árvore da chuva. Ué, ele tudo do céu. Cara, uma casa grande, hein? Casa grande, cara. Esquisito, hein? Tá trancada, mano. Tá trancada. Tem imóveis, cara. Filma ali. Tem guarda-roupa, velho. Tem uma coberta lá. Vamos ver se não eu conseguir entrar nessa casa. Deixa eu entrar um zoom aqui pra galera. Tem cama aí, alguma coisa? Tem uma coberta lá, fazendo guarda-roupa. Tem cama não, né? Tem cama? Não, velho. Só esse guarda-roupa mesmo. Tá trancada. Tá trancada. Ué, vamos ver se não ele consegue entrar aí. Bora. Tá trancada. Nossa, tá tudo quebrado aqui, ué. Eu acho que a câmera dá uma olhada aqui. Deixa eu dar uma limpada na câmera aqui. Bora lá. Bota tudo quebrado aqui. Eu vou falar pra você, né? Não vai conseguir entrar aí dentro, mano. Será, velho? Aqui a outra corrente. Cara, tem leite. Olha aqui, velho. Ué, passou um rato ali, velho. Aonde? Passou aqui, correndo aqui, ó. Olha aqui, cara. Tem... Olha aqui. Leite, as coisas. Devia ser da época, mano. É porque já tá vencido, velho. Pela data de validade que eu tô vendo. Ah, já, já tá vencido. Mano, a chuva tá engrossando, velho. Mano, tá cheio de rato aqui. Tiago, cuidado com cobra, velho. Que tá cheio de rato. Mano, olha aqui, ó. Cara, vamos rápido. Senão a gente vai tomar um pé d'água. A gente vai conseguir virar aquele carro. Ó, tem bota. Não bota ainda. Filma aí. Deixa eu ver se você banhou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Teia de aranha ali. Cara, faz um bom tempo que isso aqui... Ó, rapaz, tá um zato grande correndo aqui em cima, hein? Ah, eu vi aqui, ó. Filma aqui pela janela, velho. Vamos filmar pela janela. Nós voltamos todo dia. Deixa eu abrir aqui. Nada. Filma pela janela aí. Será que não tem nenhuma janela ali por trás que dá pra entrar? Então, velho, dá pra gente tentar rodear a casa. Essa janela aí, será que ela não abre um pouco mais? Mano, tem uma cama aí, ela filma aí. Olha só que tá sem colchão. O que que é o negócio em cima da cadeira lá que eu tô conseguindo ver? Um carregador. Carregador, telefone. Ali, né? É, lá em cima da cadeira. É, cara. Ó, um armário na cozinha, um rodo. Vem cá. Nossa, mano, que parede esquisita. Olha aí, filma aí. Cheiro ruim, velho, desde dentro. Tá, mesmo? Uma cama. Ah, uma cama, cara. Será que depois que essa casa ficou abandonada, alguém tentou morar aqui, velho? Não sei, não tem um cheiro aí, parece que... Tá, um cheiro forte com a caramba. Esquisito, né, mano? Esquisito com a caramba. E atrás tem alguma coisa? Tem outra janela. Ó, uma arapuca ali, ó. Uma armadilha. Cara, olha aqui, galera. Vou pegar bicho. Uma armadilha mesmo, velho. Uma gaiola. Ué, tenta filmar lá pela janela, lá. Vão sair que tá engrossando a chuva. Aqui é a cozinha, velho. Olha o vidro de cima, quebrado. Não tô conseguindo ver muita coisa. Parece que só tem um armário e um rodinho ali. Tem um negócio vermelho caído lá, não tô conseguindo ver o que é aquilo. Mas vambora, tá engrossando, mas vai ficar aqui, vai ser difícil, hein? Bora, velho. Tá chovendo, tá começando a ficar muito forte a chuva. Se começar a chover forte, velho, a Camperaga, depois a gente não sai com a caminhoneta. Não, o meu medo é conseguir virar ela ali, tá ligado? Qualquer coisa você solta na minha mão aqui, que é o que eu cheiro, rapaz. Sou bom naquela linha, hein? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente vai ter que, talvez, ver se a gente descobre quem que toma conta do local. Se alguém tá vindo tomar conta, se alguém vem aqui. Sim. Pusizinho, se alguém tem acesso a chave, né? É isso aí. E a gente vai voltar pra investigar. Nem que um dia a gente faça uma investigação pelo lado de fora, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Fortalece o like, se inscreve no canal. Temos um vídeo. Vamos lá. Isso falou. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto